Olha aí o Flávio aqui, chegamos na pescaria e o Flávio está aqui, é o pescador nato, meu parceiro velho de guerra, hoje não é o Jonathan não, hoje ele chama-se Flávio, mas ele é pescador nato, é acostumado a pescar, pegar o tango de novo, meu irmão Jackson, aqui no grupo forte da pesca, hoje o meu parceiro Jackson, e do outro lado tem um parceiro chamado Bralho, já mandou chamar, chame mesmo, daqui a pouco estou por aí, mas aí nós estamos aqui chegando, vamos iniciar a pescaria, o tanque está aqui, uma vara já está dentro d'água, a outra já está no molinete aqui, e aqui é só assim, nós chegamos, o peixe dá guarda-graça e nós dizemos um alô para ele também.